As vezes eu me sinto Sozinho e com tanta saudade Me olho no espelho E não te vejo mais em mim Pra onde eu irei Se só tu tens palavras de vida Eu me levantarei E me aproximarei Dos sonhos que o Senhor plantou em mim Me faz estar bem perto de ti Me faz cantar canções que falam de amor Me faz cantar canções que falam de amor Por ti, Senhor Somente por ti Deus, tu és a prova que Eu posso dar o melhor de mim Se eu me entregar Por inteiro Deus, tu és a prova que Eu posso dar o melhor de mim Se eu me entregar Por inteiro Por inteiro A ti, ó Deus Deus, tu és a prova que Eu posso dar o melhor de mim Eu posso dar o melhor de mim Se eu me entregar Por inteiro Eu posso dar o melhor de mim Eu posso dar o melhor de mim Eu posso dar o melhor de mim Me faz cantar canções que falam de amor Me faz cantar canções que falam de amor Por ti, Senhor Por ti, Senhor Somente por ti Ei, somente por ti Senhor Somente por ti Me faz cantar canções que falam de amor Me faz cantar canções que falam de amor